Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, e o primeiro link que estará na descrição será referente ao meu outro canal que eu trato de assuntos até que similares, porém mais voltados à área de tecnologia, então dá uma passada aí, é o primeiro link. Galera, a exchange de criptomoedas, mercado, bitcoin, que é aqui original das terras tupiniquins, considerado inclusive uma das maiores da América Latina, anunciou que listou 7 criptomoedas de protocolos de finanças descentralizadas, os chamados DeFi, em sua plataforma. Bom, e os investidores em criptomoedas na Hungria podem obter uma grande redução de impostos muito em breve, isso porque os legisladores buscam tornar o país da Europa Central mais competitivo após a pandemia. E olha só que interessante, então os regulamentadores da Hungria estão com planos para reduzir pela metade as taxas cobradas dos lucros dos investidores de criptomoedas, então antes cobrava-se 30,5% do valor total de lucro, e agora a coisa está para cair para 15%, e a ideia deles é dar uma estimulada aí no país e tudo mais, com outras reduções também. Só que infelizmente, para quem tem uma visão libertária acerca dessa situação, que considera imposto como roubo, necessariamente nem fazia declaração prévia, nem deixava o Estado ficar sabendo que a pessoa tinha comprado ou vendido criptomoedas. Então assim, eu acredito que como quem está trabalhando com criptomoedas, em sua maior parte, é um público libertário, provavelmente isso não vai fazer praticamente diferença nenhuma. Bom, e a gente sabe que impulsionado pelo Elon Musk, o Dogecoin está valorizando cada vez mais, apesar das suas correções, e está ganhando uma atenção que eu nunca escondi minha opinião aqui de vocês, pelo contrário, eu penso que é uma moeda muito boa, só que tem muitas outras que são infinitamente melhores, então para mim não faz sentido a divulgação exacerbada do Dogecoin como está acontecendo. Mas a questão é que a empresa Blue Banks, que é uma empresa brasileira relacionada com criptomoedas, deu um depoimento falando a respeito do Doge que foi bem interessante, confira. Responder se é seguro investir em Doge, ou se é uma bolha, não é algo tão simples, é preciso ser arbitrário na conclusão, porque o projeto da moeda em si não é sustentável a longo prazo. Elon Musk foi um dos principais pagadores da moeda quando se posicionou por meio de tweets defendendo o ativo, mas se o Doge não tivesse ajuda de um influenciador como ele, não teria ganhado tal projeção. E o mais engraçado é que a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários versão gringa, já lacrou pra cima de tantas empresas, pra cima de tanta gente, e o que acontece com o Elon Musk? Não que eu queira que o Estado, que algum órgão regulamentador venha resolver essa situação, longe de mim, querer uma coisa assim. Só que eu me pergunto é, como que eles veem isso acontecendo e não falam nada? Se a empresa, por muito menos, já se lascou na mão deles, mas o Elon Musk vai lá, fala o que quiser, faz o que quiser, valoriza e desvaloriza o ativo da maneira como ele quer, faz rios de dinheiro e a SEC não fala nada. Isso é impressionante. Muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.